Fala galerinha ligada aqui no blog do Futeboc, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2018 e hoje continuando a série dos melhores jogadores do PES, trazendo hoje galera os jogadores mais versáteis do PES 2018 galera, tem muito cara versátil no jogo, então eu separei aqui galera os caras que jogam melhor em várias posições porque tem uma grande diferença entre o cara jogar em muitas posições e jogar bem em muitas posições então eu peguei aqui os caras que jogam melhor em muitas posições, então vamos lá galera, por ordem de overall aqui eu vou passando rapidão porque tem 25 caras aqui, começando pelo Vidal que joga em posições até da zaga do meio campo e de segundo atacante também, Vidal é o jogador melhor e mais versátil do jogo galera tá aqui o quadrado também, joga em todas as posições das laterais, joga até de centroavante, de segundo atacante joga muito galera, Lallana, jogador do Liverpool, domina todas as posições, tanto de meio campo quanto de ataque o Bernadeschi a mesma coisa, todas as posições de meio de ataque Marcos Ansenriu domina mais o lado esquerdo do campo, mas também joga em todas as posições do meio campo e do ataque o Pastore também, jogador do Paris Saint-Germain, o Pise também, o Pise rende bem ali em todos os dois lados tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, tanto pelo meio, ele joga 100% ali em todas as posições das laterais galera o Kamply, jogador esloveno do Leipzig, domina todas as posições de ataque, joga de ponta, segundo atacante, centroavante muito bom jogador tem também o Beljanda, jogador marroquino do Galatasaray, domina as posições também de laterais e meio campo o Aiu também, jogador do West Ham, ele cai melhor pelo lado esquerdo do campo, mas faz também qualquer posição tanto do meio campo quanto do ataque o Milner galera, é uma lenda viva né meu o Milner joga simplesmente, ele só não joga de goleiro velho, olha isso o Milner joga em todas as posições galera, em todas desde zagueiro até centroavante, o cara é uma lenda né velho tem também aqui o Runei, joga também em todas as posições de meio campo e de ataque só que o Runei domina mais o centro do campo o Shone, olha esse cara velho ele domina com 100% todas as posições de ataque e de meio campo galera ele joga tão bem de volante quanto de centroavante realmente jogador completo aí do Ajax mais um destaque aqui é o Brahim, joga melhor pelos lados mas também domina todas as posições do meio campo e do ataque o Waz também, jogador que faz todas as posições de lateral do jogo tanto de lateral quanto de meia lateral quanto de ponta jogador do Celta o Talisca galera, domina tudo quanto é a posição do meio campo e do ataque ele só domina um pouquinho menos ali o lado direito do meio campo o Castro, jogador argentino do Chievo também domina ali posições de meio campo e de ataque o Rafa Silva, português do Benfica Rafa Silva está no nosso MyClub Rafa Silva também joga muito bem pelos lados tanto do meio quanto do ataque o Boateng galera, tá aqui também Boateng que tá no Frankfurt né mas no jogo de vocês eu acho que ele vai tá em jogadores livres aqui no meu eu uso o Pet, então ele tá no time do Frankfurt mas o Boateng também domina todas as posições de meio campo e de ataque o Fer, jogador holandês do Swansea joga tanto bem na zaga quanto no meio joga também de centroavante o Kuit, Dick Kuit que já aposentou né galera mas tá aqui em jogadores livres joga também de lateral, de ponta, de meia lateral, de centroavante joga de tudo quanto é posição o Vitor Gomes, olha aqui galera jogador do Deportivo das Aves o cara joga de lateral, de ponta, de meio campo de segundo atacante, centroavante ele não joga segundo atacante, realmente muito versátil o Pepe, Simone Pepe jogador que era da Juventus tá desempregado aqui no jogo mas ele tá aqui ele joga em todas as posições das laterais galera, realmente é um ótimo jogador esse aqui o Ania, jogador também da Escócia jogador do Derby Count joga em todas as posições das laterais galera, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo ótimo jogador o Carpio fecha a nossa lista como um dos caras mais completos também mais versáteis o Carpio joga em tudo quanto é posição menos de goleiro galera ele e o... esqueci o nome do... ele e o Milner né ele e o Milner são os caras que mais jogam aí em todas as posições né realmente espetacular tem muitos outros jogadores tá galera mas eu separei aqui os que rendem melhor em todas as posições galera espero que vocês tenham gostado esse vídeo aqui é muito bom pra galerinha que joga campeonato aí que faz draft né cara é muito bom ter jogador versátil nesses casos aí que seu time tem um elenco limitado né então tá aí galera muito obrigado a todo mundo pra você que curtiu se inscreva no Fute Rock transmissões ao vivo toda segunda, terça e sexta às nove da noite valeu galera vida longa ao Fute Rock fui!